Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite de participar do evento. Eu já estou atuando na área de supply chain, eu sou engenheira de formação e atuo com supply chain já há 12 anos e fui telespectadora de palestras, já participei de diversos eventos e estudando sempre e a gente está em constante, você vê que está em constante evolução toda a questão do supply chain, então a demanda do cliente, o interesse do cliente, o comportamento do cliente muda muito, mudou muito nesses últimos anos e a gente precisa se adaptar a isso e com a indústria de combustível não é diferente, então eu vou compartilhar minha tela aqui, mas eu queria só comentar um pouquinho sobre a minha experiência para a gente começar, como eu comentei, sou engenheira de formação, já fiz cursos de MBA em logística, fiz MBA de gestão e sempre trabalhei com a área de supply chain, trabalhei em varejo, depois migrei para a área de combustível e na área de combustível a gente passou por muitas transformações nesses últimos 15 anos, vamos dizer assim, você tem aí, você tinha uma estrutura onde a Petrobras e todo o processo da cadeia de suprimentos era muito centralizado e o mercado veio se abrindo e isso é uma tendência que acontece muito agora, daqui para frente isso vai mudar mais rapidamente ainda, então eu digo assim, as mudanças que a gente viveu nos últimos 10 anos com certeza serão muito aceleradas nos próximos 5 anos. Então, quando você vê o processo de transformação da área de logística em combustíveis, você vê o quanto o transporte, o quanto a contratação de frete, o quanto o serviço ao cliente vai fazendo cada vez mais diferença e ganhando cada vez mais relevância. Então, eu vou abrir aqui o meu materialzinho para a gente conversar de uma forma guiada, eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, só me dá um ok aí, Walter, por favor. Ok. Está perfeito, Ana. Beleza. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre as ferramentas, né? O que a gente teve na Ipiranga, quais foram as experiências que a gente teve na Ipiranga para a implementação de ferramentas para melhorar a tomada de decisão, reduzir custo e principalmente ter transparência em contratação de frete. A gente sabe que frete, transporte, é uma conta geralmente muito significativa nas companhias. Quando você pensa no supply, quando você pensa no CPV, que é o custo do produto vendido, você pensa na conta de frete, na conta de logística, ela é muito significativa e ela precisa de muita transparência. O mercado que vem se aprimorando, o mercado de transporte no Brasil é ainda um mercado com mais de 80% da operação no rodoviário. Então, você tem aí o desafio de desenvolver transportadores, de desenvolver parceiros que estejam aderentes às novas tecnologias. O caminhão deixou de ser, o caminhoneiro e o caminhão deixaram de ser aquela figura que a gente tinha há 30 anos atrás. Aquele caminhoneiro, muitas vezes, que era considerado até despreparado no mercado de trabalho. Hoje não. Hoje o caminhoneiro está em combustível, principalmente que a gente tem ali um produto que é extremamente delicado, por todas as questões de segurança que a gente sabe. O caminhão é uma ferramenta extremamente moderna. E esse motorista está ali conduzindo um veículo que está automatizado, que tem várias ferramentas ali modernas. Então, ele precisa se adaptar a isso. Então, trazendo um pouquinho para a realidade da Ipiranga, e aí depois vocês tiverem perguntas mais relacionadas ao mercado de transporte Brasil como um todo, mas eu vou entrar já aqui na questão da Ipiranga, como é que é hoje a logística da Ipiranga, tá? O nosso supply está basicamente dividido entre os fornecedores e as nossas operações. Então, você tem aqui no meu canto esquerdo os nossos fornecedores, que são as refinarias, as usinas, os importadores, que são os supridores, da onde a gente recebe produto. Então, você vê que a gente tem uma quantidade expressiva de origens de produto, e a gente administra a nossa operação, a gente tem mais de 70 bases distribuídas pelo Brasil, depois eu vou mostrar isso no mapinha para ficar mais mensurável para todo mundo, mas a gente traz esse produto por todos os modais, então a gente traz por caminhão, por ferrovia, por bombeio, por navio, por dutos, e a gente traz esse produto para a nossa base, que a gente chama de base primária, é um depósito armazenador da Ipiranga. Nesse local, a gente faz o blend dos produtos, e a gente faz a expedição desse produto, ou para o nosso cliente final, e a gente tem diversos tipos de cliente, vou comentar, ou a gente manda para uma outra base. Então, o exemplo que eu sempre dou, por exemplo, eu tenho uma refinaria próxima aqui ao Rio de Janeiro, que é a Reduc. Eu bombei o produto da Reduc para a minha base de Duque de Caxias, e dessa base de Duque de Caxias, eu faço uma operação rodoviária para Campos, por exemplo, que é uma base no interior do estado. Então, a gente vai fazendo a quebra da logística pelos diferentes modais. A gente chega a ter operações, a gente tem quatro modais acontecendo para o produto chegar no destino final. Então, ao todo, a gente tem 79 unidades operacionais, que são as nossas bases, e além disso, a gente faz a entrega, tanto das bases primárias quanto das bases secundárias, aí depende do modelo de otimização de entrega, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente também, a gente abastece aí os nossos mais de 15 mil clientes. Metade dessa entrega, o cliente é o responsável pela logística, então é o cliente FOB, o cliente que vem buscar o produto na nossa operação, e ele é responsável por toda a questão da segurança no transporte, a qualidade do transporte, e metade dessa operação é a entrega e a responsabilidade da Ipiranga. Então, tem todo aí um trabalho também de composição de cargas, de roteirizações, para que a gente faça uma entrega otimizada. Esse cliente, ele é um cliente que se comporta de maneira diferente, porque a gente tem o cliente que é o cliente industrial, que é o cliente que compra o seu diesel para o seu consumo próprio, lembrando que os principais produtos que a gente distribui na Ipiranga são gasolina, diesel, e aí a gente tem diversos, e o etanol, que é o etanol do posto de gasolina, a gente tem diversos, diferentes composições desses produtos, mas a gente tem produtos que são produtos que a gente mistura a esses nossos. Então, a nossa complexidade logística, ela se amplia um pouco, porque a gente recebe produtos para fazer o blend na nossa unidade operacional, para fazer a entrega para o nosso cliente. A gente tem aí uma série de resoluções, o nosso diesel precisa ter um pouco de biodiesel, a nossa gasolina precisa ter um pouco de anidro, o hidratado é um produto que a gente consome no final, a gente ainda coloca aditivos, marcadores, para a gente dar confiabilidade àquele produto, mostrar que ele é um produto que veio, originado da Ipiranga. Então, tem uma série ali de complexidades que a gente faz nessa base primária, para que a gente torne aquele produto ali um produto completo, um produto, a composição final do produto. Parte dos nossos clientes, então, a gente tem o cliente industrial e a gente tem o cliente que é o posto de gasolina, que é a revenda. O cliente que compra o nosso produto para vender para o cliente final. E aí, a gente tem feito uma série de trabalhos, a Ipiranga, ela é pioneira e ela é super, ela puxa o mercado quando a gente fala de relacionamento com o cliente final. O posto Ipiranga é um posto cada vez mais completo, onde o cliente consegue atender várias demandas da sua necessidade naquele mesmo ambiente. Então, a gente tem aí toda essa complexidade da nossa operação. E aí, mensurando um pouquinho como é que é esse transporte, a gente tem duas empresas rotoviárias no Brasil, a gente tem três ferrovias, a ferrovia, a estrutura do Brasil, como eu comentei, ela é mais de 80% rodoviária. Então, infelizmente, a nossa malha logística do país ainda é deficitária quando a gente pensa em modais de escala. Quando a gente compara, por exemplo, com a Europa, Estados Unidos, a gente tem muito mais operação rotoviária e muito mais operação ferroviária que a gente tem no Brasil. Isso é um avanço que a gente precisa ter como país para que a gente reduza o nosso custo, para que a gente aumente a nossa eficiência, para que a gente reduza acidentes, para que a gente reduza emissões de carbono. Tem uma série de impactos positivos quando a gente migra para uma malha logística mais eficiente. E na Ipiranga, a gente trabalha com aproximadamente 60 transportadores e mais de 4 mil caminhões. Então, a gente tem uma logística bastante ampla, a gente está falando de 4 mil caminhões rodando todo dia pelo Brasil inteiro. Então, você imagina o controle que a gente precisa fazer em relação à segurança, qualificação desse motorista, treinamento desse transportador, adequação à cultura da empresa, para o atendimento melhor dos nossos clientes. E, além disso, a gente ainda tem 10 parceiros fluviais na região norte do Brasil. As estradas são rios, na região norte do Brasil. Então, a gente tem ali grandes embarcações fazendo a logística do nosso produto. Além disso, a gente movimenta aproximadamente 25 milhões de metros cúbicos, ou seja, 25 bilhões de litros por ano. É um volume expressivo. São mais de 20 mil operações acontecendo e negociações acontecendo na operação de coleta e transferência, principalmente. E mais de 3 mil fluxos diferentes que você pega esses 3 mil fluxos e abre por transportador, por veículo, por operação. Então, quando a gente pensa na logística da Ipiranga, eu estou falando aqui de uma conta de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano, onde a gente administra, gerencia essa conta com todo o cuidado de trazer cada vez mais competitividade para o nosso custo, para o nosso CPV. Como é que é a nossa logística de abastecimento? Trazendo um pouquinho visão gráfica para vocês que eu acho que ajuda todo mundo a tornar todos esses conceitos mais palpáveis. Aqui, esse primeiro mapinha, o mapinha do canto superior esquerdo, é o mapa das refinarias, basicamente. E toda a região da costa do Brasil é capaz de receber navios de produto importado ou de produto nacional. Então, você tem aí os pontinhos vermelhos, que é onde são as fontes dos derivados, que são gasolina, diesel, que são os produtos, o insumo para o nosso produto final. No mapa de baixo, é o mapa do biodiesel. O biodiesel é um produto que a gente mistura no diesel. Hoje, 10% do nosso diesel é biodiesel e 90% é diesel. Quando a gente pensa no diesel consumidor final, ele está consumindo 90% de diesel puro e 10% de biodiesel puro. A gente faz o blend disso nas nossas bases. Então, é uma logística do biodiesel, é uma logística de baixo para cima. O biodiesel é muito forte, a produção dele é muito forte no sul e no Mato Grosso e um pouco do Goiás. Então, ele basicamente sobe o Brasil inteiro varrendo essa logística de biodiesel, empurrando essa logística de biodiesel. E o etanol, que é um outro produto, que na verdade são dois tipos. A gente tem o etanol anidro, que a gente mistura na gasolina para o consumo final. E a gente tem o etanol hidratado, que é quando a gente consome mesmo, quando a gente fala, vou colocar álcool no meu carro. O que a gente está colocando é o etanol hidratado. Eles têm detalhes um pouquinho diferentes quando a gente pensa nas características químicas do produto. Um serve para você misturar na gasolina e o outro serve para você consumir direto. O biodiesel e o etanol são produtos que a gente chama mais verdes. A gente faz parte do programa de desenvolvimento do país. Tem um programa acontecendo, que é o Renova Bio, que é um programa que investe nos produtos mais verdes. São produtos menos poluentes. São produtos que a gente, no Brasil, a gente é muito forte nesse segmento. Então, a gente tem uma indústria de etanol, que são todas as usinas produtoras de etanol muito fortes. O biodiesel, a gente já é capaz de exportar biodiesel no Brasil, assim como o etanol. Então, são malhas operacionais que estão crescendo muito e que são importantes para o desenvolvimento do país. E no mapa da direita, é a localização das unidades operacionais da Ipiranga. Então, cada pontinho desse é uma base de distribuição da Ipiranga. E o nosso desafio, na logística, no transporte, é juntar todos esses pontinhos e fazer o abastecimento da nossa operação com o maior nível de serviço possível, menor custo, maior qualidade, maior segurança. Pensando sempre no planejamento. Para a gente ter uma logística eficiente, a gente precisa planejar bem, ser capaz de executar um bom plano e trabalhar nas adequações do nosso plano para que a gente tenha retroalimentação constante. Então, quando a gente pensa, hoje, na nossa operação, a gente tem 80% rodoviária, 17% ferroviária e 4% fluvial. O nosso número é muito parecido com o número do país. Nós somos um grande player de logística no Brasil, consequentemente, a gente também tem uma alta dependência da operação rodoviária. Quando eu vou aqui para o fluxo da cadeia da Ipiranga, como é que a Ipiranga se organiza hoje? Aqui é mais para todo mundo entender como é que as ferramentas entram nas etapas do nosso processo. A gente começa lá no planejamento estratégico, quando a gente pensa, qual vai ser a nossa demanda? Então, a gente tem um time de inteligência de mercado que traz para a gente informações do como é que vai ser a demanda. Então, como é que o cliente vai se comportar? Se eu tenho expectativa de ter maior ou menor oferta de produto? Como é que vai ser o preço final? Como esse preço final vai ter... Como é que é a elasticidade dele para estimular mais ou menos demanda? O consumidor está com condição ou não de colocar gasolina, de colocar etanol? Como é que está esse comportamento? Agora, em momentos de pandemia, é super difícil você fazer assertividade em previsão de demanda, porque você precisa trabalhar o comportamento do consumidor, principalmente quando a gente fala de gasolina. Quando a gente fala de diesel, a gente tenta prever o comportamento da indústria. Se a indústria vai estar mais aquecida, se o agronegócio vai estar fortalecido e o agronegócio é todo o maquinário do Brasil, o maquinário do agronegócio, o maquinário da nossa indústria, as frotas de ônibus, os próprios caminhões, a logística do Brasil consome diesel. Então, é uma retroalimentação da nossa própria demanda. E aí, a gente, tendo essa demanda, a gente vai para o planejamento da nossa malha. Nesse planejamento da nossa malha, a gente define qual é o melhor local para a gente atender o nosso cliente, como é que eu deveria fazer a minha logística de abastecimento, eu deveria comprar no ponto A ou no ponto B. Essa logística pode ser casada, ou seja, eu faço a frota inteira com o meu caminhão 100% utilizado, é melhor eu usar caminhão rodoviário ou é melhor eu fazer ferrovia? Eu tenho alguma oportunidade de ter sinergia de estoque? Eu tenho pontos onde eu possa fazer um ressuprimento de uma distância mais curta para aumentar o lead time e ter redução do meu custo de estoque? Então, tem uma série de perguntas que essa caixa de planejamento tem a responder. Nesse momento aqui, a gente já utiliza uma ferramenta que é a ferramenta do CULPA, CULPA Lema Soft, a ferramenta que é o Suplatin Guru, é uma ferramenta super interessante que ela praticamente revolucionou a forma como a gente enxerga o nosso planejamento de malha, o nosso planejamento de estoque. Ela consegue, através de simulações, trazer para a gente todas as visões de como é o custo e o nível de serviço daquela logística que a gente está simulando. Então, a gente traz para a ferramenta a nossa vida real, o que a gente chama de Digital Twin, a gente traz a vida real para a ferramenta e começa a simular impactos de alterações da nossa operação. E aí, você tem ali uma série de tomadas decisões. Aí, depois que a gente faz esse planejamento estratégico, a gente vem para o planejamento tático, que é onde a gente faz aquisição de produtos. Aí, a gente tem um time de aquisição de produtos que está ali buscando competitividade em compra. Então, a gente tem o nosso time de suprimentos que faz toda a parte de plano de compra. A gente tem o time de biocombustíveis que faz a compra naquelas usinas que eu comentei do etanol e do biodiesel. E a gente tem o nosso time de trading que faz a compra de produtos internacionais. A gente traz aí os importados, a gente decide se a gente vai trazer um navio, quando é que esse navio vai chegar, qual vai ser o porto que ele vai chegar, se eu vou trazer um produto do tipo A ou do tipo B, porque a gente tem quatro tipos de diesel na nossa operação. Então, que tipo de diesel eu vou trazer? Como é que eu vou combinar o diesel com a gasolina? Qual vai ser a origem desse produto? Eu vou trazer Estados Unidos? Eu vou trazer Europa? Eu vou trazer da Oceania? De onde eu vou trazer esse produto? Eu vou trazer da África? Então, tem uma série de discussões aqui de trading. Como é que eu vou me redear? Como é que eu vou fazer a questão da proteção de dólar? Porque eu trago esse produto hoje, daqui a 15 dias esse produto chega. Como é que vai estar o meu comportamento? Então, é uma área que requer também muita inteligência, muito planejamento. Bom, fizemos a compra, a questão de produtos. Entramos na minha praia, que é a área do transporte. E aí, a gente recebe, então, essa demanda dos times de suprimentos, de supply trading. E aí, a gente fala o seguinte, ok, temos esses fluxos aqui para performar. Temos essas coletas para fazer, essas transferências para operacionalizar. Como é que eu vou me planejar? Quanto que eu vou atender rodo? Quanto que eu vou atender ferro? Quanto que eu vou atender fluvial? Quanto que eu vou alocar de contratos? Quanto que eu vou operar no spot? Eu vou utilizar mais transportadores? Eu tenho como fazer mais fluxos casados? Eu vou forçar o transportador contratado? Eu vou trazer novos parceiros? Que unitário de FET eu vou trabalhar? Eu tenho como trabalhar com caminhão maior ou eu tenho que trabalhar com caminhões menores? Qual é a escala da minha operação? Então, a gente faz o planejamento do transporte. Aqui tem um golaço que a gente fez nos últimos anos, que foi a implementação de uma ferramenta. A gente vai trazer, eu vou detalhar mais à frente para vocês, mas aqui a gente traz muita tecnologia e isso trouxe muitos benefícios para a gente. Feito esse planejamento, a gente vai para a etapa de contratação, onde eu me comunico com o meu transportador, faço negociações, cotações, formalizo todas as contratações e aí eu entrego esse plano contratado para a minha operação. Na minha operação, eu faço toda a programação da operação, faço oferta placa-placa com o transportador e executo a operação. E aí, para isso, a gente tem uma torre de controle, que é fundamental, que é onde a gente tem visibilidade, controle da nossa operação e a gente acompanha a operação em tempo real para a gente ter mitigação de qualquer impacto que venha a gerar ruptura ou excesso de custo na nossa operação. Então, o nosso foco é buscar um plano com todo esse processo que começa lá no estratégico e vem aqui para o operacional, o nosso foco é buscar um plano que otimize a margem da empresa e os custos. E eu preciso, depois que eu fiz esse plano, ou seja, a melhor maneira possível que eu tenha esse plano, eu preciso executar bem esse plano. Esse é um trabalho, é um exercício, é um dever de todas as áreas que pertencem a essa cadeia aqui. Mas qual é o desafio em fretes? Quando a gente pensa nesse processo inteiro e pensa nos fretes, qual é o nosso principal desafio? Otimizar o uso dos transportadores, otimizar o uso dos nossos caminhões, principalmente, e a negociação dos nossos custos. Esse desafio é diário, gente. É qualificar o transportador, otimizar custos e trabalhar a segurança na nossa operação. Isso é eficiência operacional. Então, eu não consigo pensar hoje em transporte, em logística, sem pensar em eficiência operacional. não existe mais aquele método de que você vai ter um transporte barato só apertando o transportador, só negociando o frete. Negociar frete é fundamental. É uma das etapas necessárias do seu processo. Você precisa trabalhar o custo do seu transportador. Mas não adianta nada você fazer uma excelente negociação de frete se você não tem otimização, se você não é eficiente em tempos e movimentos, se você não usa melhor os seus ativos. Aquela negociação excelente que você fez, você perde ela no curto prazo. Então, o que garante a perenidade de baixa de custos do seu negócio é você trabalhar a eficiência operacional. Tá bom, pessoal? E aí, o nosso foco é a eficiência operacional e para isso a gente tem um plano em curso. E esse nosso plano é baseado em cinco pilares. O primeiro pilar dele é a inteligência logística. A gente ter ferramentas, e aí eu trouxe aqui os nomes das ferramentas que a gente utiliza. Então, a gente usa o Supla Chain Guru e o COPA, que hoje são ferramentas do mesmo grupo, do grupo COPA. A visão de planejamento integrado, nos vídeos que a gente assistiu aqui na abertura do evento, você viu quantas vezes a palavra integração, planejamento integrado apareceu. Acho que apareceu em todos os vídeos. E isso mostra que, de fato, quando você tem uma cadeia trabalhando em conjunto, quando você tem o compasso dessa cadeia, os tempos dessa cadeia trabalhando em conjunto, você tem um benefício gigante de redução de custo e de eficiência. Além disso, processos como SNOPI, operações estruturadas, você ter um controle da sua operação é fundamental. Por isso que o nosso segundo pilar é o pilar da operação controlada. Então, a gente hoje trabalha com uma operação centralizada. A gente tem as 79 unidades operacionais, mas a gestão da logística dessas unidades é feita de maneira centralizada. Para que você tenha a visão do todo de forma centralizada e você consiga fazer o maior nível de otimizações possível. Lógico que essa otimização centralizada, ela tem a participação do campo, ela tem a participação da ponta, mas o foco, a inteligência das programações, ela é toda centralizada hoje. Além disso, a gente utiliza sistemas de roteirização para ter agilidade logística. Um outro pilar fundamental para o nosso negócio é a parceria. Então, a gente ter parceiros estratégicos, não só nas ferramentas, como é o caso da culpa, por exemplo, como com os nossos transportadores. Então, a gente trabalha os transportadores de maneira clusterizada no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país enorme e a gente tem características completamente diferentes quando a gente pensa no transportador. Então, a gente precisa trabalhar esse transportador de forma clusterizada. A gente tem contratos de longo prazo, com investimentos compartilhados, modelos de contratação que toda hora a gente está revisando e trazendo mais modernidade para esse modelo, para que ele seja um modelo onde o parceiro tenha capacidade de reinvestir, de aprimorar seu negócio e a gente consiga ter competitividade. A gestão de fornecedores e custos e a segurança. Além disso, a gente precisa ter políticas internas, numa estrutura e processos. Políticas internas que estejam claras, o cliente precisa saber como é que ele vai receber, como é que a logística vai funcionar. Ele precisa ter expectativas transparentes e a gente precisa ter uma tomada de decisão alinhada. Além disso, entender quem precisa de diferenciação, qual é o cliente que precisa de um atendimento inovador, qual é o cliente que está disposto a pagar por isso, porque a gente precisa de um custo de servir alinhado. Ou seja, o cliente precisa ter transparência daquela solicitação dele, daquela demanda dele, que ela pode ter um custo ou não para a companhia. E, além disso, a gente tem que pensar sempre em inovação, tendências, o que o mercado está fazendo. A gente precisa estar ativo nisso. Além disso, com isso, a gente aprimorou o uso das nossas ferramentas. Então, a gente tinha uma operação de transporte onde a gente fazia muita coisa manual, onde a gente fazia a maior parte dos processos. Nosso foco estava em negociar, 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 e isso trouxe para a gente muitos benefícios ao longo do tempo. Mas, de 2018 para cá, a gente passou a investir muito em tecnologia. Então, o nosso fluxo no transporte é analisar, planejar, negociar e acompanhar. Quando a gente fala em analisar, é analisar a demanda, entender essa demanda que vem dos nossos times de trading, dos nossos times de suprimento. Planejar como é que a gente vai atender essa demanda. Então, como é que eu vou contratar esse transporte? Como é que eu vou usar essa frota? Que tamanho é essa operação? Eu falei lá na frente que a gente tem mais de 4 mil caminhões na operação. Quantos caminhões eu vou dedicar a cada trecho, a cada fluxo, a cada rota? Daqui a tempos e movimentos eu vou trabalhar? Então, o planejamento é fundamental. A negociação é muito importante que a gente tenha parceiros saudáveis e competitivos. Parece um trade-off, mas não é. Quando você faz um bom planejamento e consegue ter uma operação azeitada, você consegue que o seu parceiro esteja adequado ao custo dele e, ainda assim, você consiga ser competitivo. E, além disso, acompanhar a performance. E aí, para esse processo inteiro, a gente tem um grande parceiro, que é o Coupa Lema Soft, que são as ferramentas que a gente utiliza e que eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês. No nosso processo de otimização, a gente utiliza a ferramenta da Lema Soft, que é a mesma ferramenta que eu comentei que a gente utiliza lá no plano estratégico, que é a ferramenta de simulação. Então, eu estou no momento do planejamento. A operação ainda não está acontecendo, ainda não começou. O que eu faço? Eu pego todos os dados da minha operação, faço uma análise desses dados, transformo isso em modelos matemáticos, através de digital twin, através de programação, e eu passo a criar uma série de cenários e testes de hipótese. Então, se o meu cliente, se eu mudar o comportamento do meu cliente do tempo médio de descarga de cinco horas para um tempo médio de descarga de uma hora do meu caminhão, o que acontece com a minha operação? Brum! Ele me dá um resultado. Olha, o seu nível de serviço vai para tanto, o seu custo vai para tanto, você passa a utilizar cem caminhões a menos. Beleza, isso representa um indicativo muito importante para a Ipiranga. O que eu preciso fazer para diminuir esses cem caminhões? Eu preciso conversar com esse cliente? Eu preciso ir no meu time comercial? Eu preciso engajar o meu time de campo? Ok, um outro exemplo. Ah, eu estou comprando produto importado no Porto de Santos, e eu vou trazer esse produto para o Mato Grosso. Vou levar esse produto de caminhão para o Mato Grosso. Beleza, ok. E se eu levar esse produto de ferrovia? O que acontece com a minha operação logística? O que acontece com o meu nível de estoque no destino? Porque a ferrovia tem um tempo de trânsito maior. O que acontece com o meu custo? Qual é o trade-off disso? Então, essa ferramenta me permite analisar os meus trade-offs. Então, quando a gente pensa na logística inbound, que é a logística de coleta e transferência, que é a logística do meu fornecedor para a minha operação, a logística interna da Ipiranga, é quando eu trago o produto para a minha operação. Eu consigo fazer nessa ferramenta uma otimização Brasil? Eu consigo fazer uma otimização de alocação de transportadores por fluxos? Eu consigo estudar toda a capacidade operacional do meu contrato? Eu consigo otimizar o meu ativo através de backhaul, que são as operações casadas. Eu utilizo 100% da minha frota rodando. E eu consigo fazer uma série de diagnósticos. Eu consigo identificar os gargalos da minha operação e quantificar esses gargalos. A implementação dessa ferramenta no inbound, o pessoal trouxe para a gente uma redução de 10% a 12% de custo. Numa conta-frete de quase 2 bilhões de reais, que eu comentei com vocês. É muito significativo. É muita coisa, Ana Carolina. É muita coisa. Cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro, se eu pudesse, ouvindo você falar. Mas... Vamos correr. Que pena que a gente não pode. Vamos lá. Vamos correr. Consegue fazer um resumo rápido? Porque a gente já tem que entrar na sequência aqui. Vamos. Vamos correndo. E aí, no outbound, a gente também tem uma série de otimizações. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta, que é a ferramenta que a gente utiliza para a contratação. E aqui eu queria dar um destaque, Walter, que é o seguinte. Nessa ferramenta, hoje a gente tem o nosso processo 100% auditado. Então, essa ferramenta, ela me garante que eu consiga fazer todas as minhas negociações pela ferramenta. O transportador se comunica completamente pelo sistema, através de um celular. Então, ele responde os meus fluxos. Eu faço cotações. Eu faço renegociações. Então, a gente... Por exemplo, a última renegociação de contrato que a gente fez, que é essa aqui que eu vou comentar, a gente utilizou o sistema em todas as etapas do processo. A gente utiliza o sistema para fazer troca de comunicação com os transportadores. A gente utiliza o sistema para fazer todo o estudo da nossa logística. A gente utiliza o sistema para fazer cotações online dinâmicas. E a gente conseguiu um saving na nossa negociação de frete de 5% a 9% do nosso custo de transporte negociado. É muita coisa. Isso a gente está falando de fazer um processo 100% rastreável, onde o transportador está totalmente inteirado com o que está acontecendo. A gente bidou 80% do nosso volume recorrente. Com 120 parceiros, a gente trabalhou a qualificação desse transportador. E a gente conseguiu uma redução de saving extremamente significativa. Quer dizer, tem que investir em tecnologia. Tem que investir em otimização, em simulação de cenários. É isso. Qual é o caminho? Você faz a simulação, você desenha, você identifica quanto vai custar aquele novo desenho para você e você implementa. Esse é o caminho. Tem uma pergunta aqui, Ana, que eu vou ter que ser bem breve, né? Mas a questão é do Paulo Domingues, e era a minha preocupação também, e o Paulo trouxe essa pergunta, né? Como funciona a evolução do fator humano nessas evoluções? E sabemos que existe uma curva de aprendizado. Eu, em 2001, tive essa dificuldade de um cliente nosso, com otimização também. E aí tem o Bruno Mariano também, que está perguntando qual seria a ferramenta de cotação utilizada na Ipiranga. A ferramenta de cotação... A fim rapidinho para a gente fechar. Vamos lá. A ferramenta de otimização é o Culpa, que foi o que eu comentei aqui, que é onde a gente faz todas as negociações, né? Como transportadora, ferramenta de cotação. E quando a gente fala dessa questão da gestão de conhecimento, ela é um desafio muito grande. E realmente a curva de desenvolvimento, né? De uma pessoa nesse tipo de ferramenta, ela não é rápida. A gente fica aí... O processo inteiro dura cerca de um ano. E o que a gente tem investido, a gente está criando um hub de inteligência na Ipiranga. Então, a gente está criando troca entre essas pessoas, a gente tenta ter um grupo ali, um time, onde a gente qualifica esse time. O próprio Culpa, ele tem uma série de treinamentos, certificações que eles proporcionam para o nosso time, para que a gente mantenha esse time engajado. E a gente tem também benchmarks com outras empresas que utilizam. Então, a gente tem um grupo de pessoas que estão trocando sempre informação. Mas é um desafio, né? Reter esses talentos, desenvolver esses talentos e utilizar o máximo possível dessa ferramenta. Então, quais são as evoluções que a gente está em curso para fechar aqui, que eu sei que a gente está em cima do tempo? O planejamento integrado, ele é fundamental. Então, você usar essas ferramentas para fazer a sinergia entre as áreas, isso é fundamental. A gestão do transportador, para que você tenha uma performance, que você tenha segurança. Então, você utiliza a ferramenta para criar o seu melhor cenário, mas a execução disso precisa ser fundamental. E tem um parceiro importante, que é o transportador, quando a gente pensa em frete. Melhorar a nossa torre de controle e fazer as evoluções sistêmicas dos processos para potencializar cada vez mais o uso da ferramenta. A gente tem aí uma ferramenta com um potencial gigante e a gente precisa alavancar o uso dela sempre. E aí, para encerrar, eu trouxe uma... A gente comemorou o centenário do Paulo Freire, eu trouxe uma frase dele que eu acho muito interessante, que é o seguinte. A escola não transforma a realidade. O ensino não transforma, mas a gente... Através dela, a gente forma pessoas e as pessoas são capazes de fazer a transformação. E isso acontece quando a gente traz uma ferramenta também. A ferramenta sozinha, ela não vai fazer nada. O que faz a ferramenta trazer para a gente aquele benefício de 10% a 15% que eu comentei, é você utilizar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam capazes de gerar essa transformação. E maximizar o benefício delas, né? Exatamente. Muito legal. Eu deixo aí o nosso dever de casa de desenvolver isso, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto